O centro de controle mais parece um terminal de videogame. É dali que o cirurgião coordena toda a cirurgia. Em um outro extremo da plataforma, os braços de um robô repetem os movimentos do médico com uma precisão minuciosa. No visor, outros membros da equipe acompanham o procedimento. A paciente é submetida a uma cirurgia bariátrica para redução do estômago. E com a ajuda da plataforma robótica, conta com mais segurança, menos riscos cirúrgicos e uma recuperação pós-operatória mais rápida e menos dolorosa. As vantagens são inúmeras, na verdade. Para cirurgias de grande porte, cirurgias de alta complexidade, o robô veio para adicionar extrema qualidade nos nossos tratamentos. A precisão dos movimentos é muito maior do que em cirurgias de laparoscopia, que já contavam com braços eletrônicos como estes. Essas pinças reproduzem os movimentos das nossas mãos. Então, nós temos 7 graus de amplitude de movimento dentro da cavidade com as pinças. Isso aumenta a qualidade, a segurança, na verdade, nesse sentido. E nessa totalidade toda, são movimentos mais delicados. Nós estamos aqui no centro cirúrgico, onde o doutor Leonardo acabou de fazer uma cirurgia com essa plataforma robótica. São esses equipamentos que estão aqui atrás da gente. Doutor, é uma revolução para a cirurgia, né? Eu diria que é uma evolução. Na verdade, isso aqui é uma evolução da cirurgia de mínima invasão. Então, nós temos esses movimentos e a plataforma é constituída de um cerne, que é tudo aquilo ali, que é o coração do robô, onde a gente tem toda a monitorização, sistema de segurança, de vídeo, de óticas. O console, ele é constituído dessa plataforma, onde fica o selivão, coloca a cabeça ali com os olhos, e ali ele emerge no paciente, ele mergulha dentro do paciente onde ele está operando. Ele está vendo toda a imagem com amplitude de até 4 vezes, uma situação em terceira dimensão, e ele movimenta com as suas mãos os movimentos da amplitude da mão. O movimento que ele está fazendo são reproduzidos nas pinças robóticas. E aí que está a qualidade do movimento, que eu posso fazer um giro de 360 graus, se eu quiser na minha mão, que a pinça gira 360 graus lá dentro da cavidade. A plataforma de cirurgia robótica foi inaugurada esta semana em Goiânia, num hospital particular. É a primeira do estado e, como ela, só existem 100 em todo o Brasil. As cirurgias mais comuns com o uso dessa nova tecnologia são as urológicas, ginecológicas e do aparelho digestivo. Então, existe uma gama de pacientes e de doenças que vão poder ser abordadas de uma maneira minimamente invasiva através do sistema robótico instalado aqui no hospital. O médico fez a primeira cirurgia robótica em Goiânia no começo da semana. Além de inúmeras vantagens para o paciente, o equipamento vai ajudar a formar mais profissionais aptos ao uso do robô. Para que possam realmente exercer essa atividade dentro de um centro cirúrgico com segurança total para o paciente. Cláudio é um dos pacientes operados pelo robô esta semana. Passou por uma cirurgia de próstata e recebeu alta no dia seguinte. Estou muito feliz e agradecido a Deus, em primeiro lugar, por dar ao homem tamanha inteligência de construir uma máquina dessa que parece coisa de ficção científica e aos que executam a máquina. Dá um medinho de ser o primeiro da cidade, o primeiro talvez de Goiás, mas eu super recomendo. Obrigado. Obrigado.